Olá, eu me chamo Prospecto Turismo. Quero te contar como fui criado. O que seríamos sem a cultura? Quero apresentar a vocês a nossa persona, Mariana Lins, uma jovem de 22 anos, estudante de publicidade e propaganda e apaixonada por comunicação e enxergar o mundo por outra perspectiva. Para ela, a maior dor do tema é a desvalorização da cultura. Devido à falta de incentivo governamental. Será um aplicativo voltado para amantes do turismo, mas não será restrito, sendo oferecido também a todos, contando com instituições de ensino por meio de lojas. Tendo em vista a opinião de Mariana e de vários outros entrevistados, nós iremos fornecer um aplicativo que une informações úteis sobre obras, monumentos e patrimônios socioculturais. Nosso intuito é prospectar a cultura local de cidades por intermédio de usuários através de software online, contendo informações necessárias para que os nossos clientes tenham a facilidade e a economia em seus passeios turísticos, começando em Uberlândia e expandindo para outras cidades. A Prospecta possui a intenção de unir o antigo e o novo, um relacionamento sadio com a cultura local, um aplicativo voltado para pessoas e feito por pessoas. Ou seja, nossa intenção é trazer também a visibilidade para a cultura mineira. Quer saber qual será o preço para essa parceria? Usaremos o método de custo por mil impressões e o valor de custo para a divulgação será de R$ 340,38. Nossa função é proteger ambos os lados dessa relação jurídica, estabelecendo limites, regras e deveres. Baseada na legalidade, a empresa garante toda a proteção aos seus clientes, conservando valores sociais de maior estima, dotando os bens jurídicos. Mas sabemos que hoje, uma das maiores causas de demandas judiciais nesse ramo são devidas a esse fato. Sendo assim, para utilizar o aplicativo, o usuário deverá aceitar termos e condições que estarão na plataforma. Desta forma, toda empresa que desejar disponibilizar seus serviços em nosso aplicativo, terá que cumprir as normas jurídicas e o contrato pré-estabelecido. E caso haja algum conflito, nossa equipe jurídica intervirá como mediadores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Use Prospecta. Conheça Minas. Explore histórias. Música Música Música